Você deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais já poderia explicar. Se o mar já me estasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é te ver, mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar eu vou viver, esperando pra te ver. Enquanto a terra é o meu lar eu vou viver, esperando pra te ver. Enquanto a terra é o meu lar eu vou viver, esperando pra te ver. Enquanto a terra é o meu lar eu vou viver, esperando pra te ver. Eu vou viver, esperando pra te ver. Eu vou viver, esperando pra te ver.